Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha DJ Vinny da Z.O Tira a chota da reta, puta Ela falou que nesca louca é tomar alguma coisa pra se refrescar Ela falou que nesca louca é tomar alguma coisa pra se refrescar Fingi que meu piru é o seu sorvete Lambe, lambe, sem parar Lambe, 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 sem parar Arantam, pilam, 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 pilam e se emparam E de de verão, clima tropical Elas faz marquinha de sol For a depois vim sentar no pau Hit de verão Clima tropical Hit de verão Clima tropical Elas faz marquinha de sol Pra depois vim sentar no pau Elas faz uma arquinha de sol pra depois vim sentar no pau Vim sentar no prano, vim sentar no pau Vim sentar no prano, vim sentar no pau Elas faz uma arquinha de sol Pra depois vim sentar no pau Lampi, 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 sim, para Lampi, 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 sim, para Quem tá barulhando ele mesmo, piranha DJ Vinny da Z.O Tira a chota da reta, puta